E não voltou a ter notícias dessa senhora Lombardo? Não. Lamento, porque isso quer dizer que seu sobrinho morreu. Eu não quero acreditar. Um rapaz tão jovem, forte, saudável. Uma vida arrancada por filho. Pois é. De repente morrem os jovens. E nós, os velhos, continuamos. Ah, olha quem chegou. Porfírio, como é que vai? Emiliano, que prazer te ver. Eu digo o mesmo, Helena. E você, como está? Eu estou bem, obrigada. Eu vim me desculpar porque não estamos podendo vir aqui ver você. O Jorge está muito envolvido em um dos seus estudos. Agora é um remédio que inibe a memória. Ah, caramba. Isso é pra quê? Ah, bom, eu vou beber alguma coisa. Quer? Ah, claro. Se alguém sofrer de fobia ou se tiver algum medo de um animal ou de alguém, alguma situação ou algum trauma ou uma experiência desagradável, este medicamento apaga as lembranças. Isso é uma cura maravilhosa, não é? Eu acho que é o que eu preciso. Assim, não? Para esquecer essa morte do meu sobrinho. O Fernando? O que aconteceu? Ele foi viajar. E acompanhando o chefe. Os dois se afogaram no mar. Ai, Emiliano. Eu sinto muito, de verdade. É. E agora eu estou aqui com a minha sobrinha, Kátia. Ah, é. Eu lembro. Uma menina loirinha. Eu sei. Eu vi uma vez. Exatamente essa. Não sei nem o que fazer com ela. Não quero estudar. Não quero trabalhar. Não quero fazer nada. Ela passa o dia inteiro falando ao telefone. E eu nem quero comentar das faturas de telefone que chegaram. E se não, ela pega o carro e vai passear o dia todo. Quer uma dose? Com o corretivo vai se comportar. Ah. Nunca fui partidário de corretivos, Porfírio. Além do mais, eu entendo. Pobrezia. Sempre sozinha e vivendo com o velho. Helena. Por que não vai vê-la? E leva pra dar uma volta. Eu? É. Leva na praça pra tomar sorvete. Sorvete? Não creio que isso seja divertido pra ela. As garotas de agora não vão à praça tomar sorvete. Olha, boa ideia, Porfírio. Suponhamos que o sorvete não funcione. Mas que talvez fizesse bem falar com outra mulher. Ela ficou órfã muito jovenzinha. Eu sei. Está bem. Eu vou chamá-la para sair então. Por falar nisso, o que está sabendo de Sandra? Quando ela volta? O Jorge e eu pensávamos em buscá-la, mas como está tão ocupado, ele... Ela não é filha dele, por isso não se importa. Porfírio, não é verdade. Ele se importa. O Jorge a ama muito desde que... Mas vou avisando. Mesmo sendo a viúva do inútil do meu filho, eu não me interesso por nada disso. E seu novo marido pode até ser um gênio. Mas me faz mal. A única coisa que me interessa é a garota. E se não a educarem como deve ser, não deixarei nenhum centavo. Você, o Jorge e essa clínica podem ir para o inferno. Saúde. Saúde. Miguel. Aqui está a senhora. Obrigada. Senhorita, e meu marido? Está no consultório, senhora. Obrigada. De nada. De nada. De nada. Jorge? Estou ocupado, Helena. Eu lamento. Preciso que pare o que está fazendo e me escute. Eu fui ver o Porfírio. Ele não morreu ainda? Não. Ele disse para mim que se a Sandra não voltar agora, para ele certificar que é uma menina educada, saudável e decente, ele não vai deixar nenhum centavo. Liga e manda ela voltar. Jorge, pelo amor de Deus, eu liguei centenas de vezes e ela não quer. Ela só escuta a minha voz e desliga. Nesse caso, vá buscá-la. Sabe que não é uma menina. Eu não posso obrigar. Claro que se fôssemos juntos... Não posso. Jorge, por favor, entenda. Se a Sandra não for a pessoa que o Porfírio quer, esqueça seu dinheiro, a sua clínica, as suas pesquisas, a sua... A culpa é sua. Jamais deu atenção. E também não se preocupou. Por isso se tornou uma atoa e uma viciada. E como você tem culpa, você tem que resolver o problema. E agora... Me deixa trabalhar em paz. Até logo. Tudo bem, senhora? Alguém ligou? Ninguém. O número para o qual você ligou não existe. Alô? Alô, a Sandra, por favor. A Sandra não mora mais aqui. Como ela não mora aí? É, arrumou as coisas e se mandou. Pra onde? Foi pra casa. É sério? Quando? Já faz uma semana. Mas ela ainda não chegou aqui. É a mãe dela. Ai, não sei, senhora. Ela foi com os amigos. Por que não liga pra ela? Mas eu já fiz isso e ela não atende. Ai, então ela perdeu ou trocou. Já aconteceu isso outras vezes. Olha, não tem nenhuma maneira de entrar em contato com ela? Ai, eu que vou saber, senhora. Com algum amigo, sei lá. Você tem que me ajudar. Ai. Aqui está. Obrigado. De nada. Alô? Eu preciso falar com você, Ulisses. Tudo bem. Fala. Tem que ser pessoalmente. Alguma coisa grave? É sobre a Sandra? A Sandra está na cidade. Ela voltou? Voltou. Mas eu não sei onde está. e temos que conversar pessoalmente, por isso eu vou até aí. Pode entrar, sogrinha. Obrigada. Está muito bem. Eu digo o mesmo. Fico feliz em te ver. Senta aí. Conta o que que houve. Você me deixou preocupado. É que liguei pra Madrid. A melhor amiga da Sandra me disse que minha filha está aqui na cidade desde a semana passada. E eu não sei nada dela. Ela nem me avisou que ia voltar. Eu não tenho ideia de onde ela pode estar. Sabe se ela tinha dinheiro? Bom, ela sempre usa os cartões. Então, através dos cartões, podemos saber onde ela está. Solicite os extratos da conta do banco se identificando como mãe dela e eu me encarrego do resto. Você é um gênio. Ótimo, Ulisses, mas é urgente. Urgente porque o Porfírio já ameaçou que vai deserdá-la. E você a conhece melhor que eu. Por isso, por favor, pense onde ela pode estar. Dá licença. Já vou. Ulisses. Oi. Onde tinha se metido? Ficamos doidos te procurando. Por aí. Olá. Oi. Desculpe, interrompemos? Nada disso. Eles são uns velhos amigos. Maura e Roberto. Oi, como vai? Muito prazer. Helena Miranda de Kruger. Oi. Oi, Maura. A senhora não é daqui, não é? Não. Mas conheço Ulisses há muito tempo. É namorado da minha filha Sandra. Ah. Sente aí. Fique à vontade. Não sabia que tinha namorada. Como? Ele não disse? Querem beber alguma coisa? Não posso acreditar. O próprio Ulisses que me contou, o sobrenome que essa mulher disse, é o sobrenome materno da Maria José. Você acha que é a mãe dela? Mas e a tal Sandra, segundo Ulisses, é igualzinha a Maria José como se fossem... Gêmeas? Gêmeas. Independente disso, você não tinha por que dizer o sobrenome de solteira nem pro Roberto nem pra Maura. Eles podem relacionar com a Maria José. Bom, eu já disse que não tem jeito. Além do mais, tem muitas mirandas no país. Também não tinha que ter dito que eu sou o namorado da sua filha. Por quê? Você tem uma mulher aqui? Não, claro que não. É que eu não gosto que saibam da minha vida. Bom, eu fiz isso pra te comprometer. Eu prometo que se você me ajudar e encontrar a Sandra, vai ter meu apoio pra se casar com ela. Eu acho ótimo. Desde que ela não continue sendo a mesma de sempre. Já disse pra Raquel que o Ulisses tem namorada? Ainda não. Só estou esperando. A criança que ela está esperando é sua ou dele? Não sei. Ai, pede logo o divórcio. O quê? E ficar sem nada? Você já perdeu tudo. O Alessandro, antes de morrer, deixou toda a fortuna pra Maria José. A família Lombardo está na rua. Nem tanto. Que coisa, a Maria José ter uma irmã gêmea, não é? Pois é. Sabia que, da outra vez, quando disseram que o Alessandro estava morto, eu fiquei muito triste. Mas agora eu estou muito mais. Talvez porque eu sinta muita raiva do Bruno. Eu imagino, mas... Se você contar pra polícia o que sabe, vai ser pior. Especialmente pra Vitória. Os jornais agora estão falando só mal dela. Ele não vale nada. Merece a cadeia. Eu sei, mas olha... É melhor você deixar tudo isso terminar. Além do mais, já pensou o que vai ser da empresa? Vai ficar desvalorizada. Talvez a Maria José venda as ações dela. Não faço ideia. É... Roberto... O que acha se eu comprar? Tem tanto dinheiro assim? É, tenho. E qual o seu interesse em comprar? Pra ter o Bruno aos meus pés. E fazer ele pagar, de uma maneira ou de outra. O que fez com o Alessandro. O Alessandro era o meu amor. De verdade. Comigo, ele sempre foi carinhoso. Amável. E se ele me deixou por outra, foi porque o Bruno se entrometeu com toda aquela artimanha. Talvez agora estivéssemos casados. Fazer o quê? Mas se você convencer a Maria José a vender as ações, não se esqueça de mim. Te conheço muito bem, Roberto. Muito bem. Mas, acima de tudo, sei que é um bom amigo. Sou. É claro que eu sou. Então, a Maria José ficou viúva? Isso mesmo. E muito rica. Eu gostaria de vê-la. Pra quê? Bom, mera curiosidade. E como o marido dela morreu? Foi viajar com um funcionário e se perderam no mar. Ai, que horror. O funcionário é o Fernando Alaniz? É, você conhece ele? É claro que eu conheço. Bom, faz tempo que eu não vejo, mas... É que o tio avô dele mora perto do meu sogro. Tem mais. Acabei de conhecer a irmã dele, a Katia. Não me diga. Que pena. Era um bom rapaz. Como assim um bom rapaz? Ele estava se metendo com a sogra da Maria José. A Vitória Lombardo. Não. E agora a cidade toda está adorando a fofoca. Pois é. É que, quem vê cara... A Vitória Lombardo. A Vitória Lombardo. Com as alas cansadas de volar, por montañas, por valles e cañadas, pero com muitas ganas de cantar. A Vitória Lombardo. Colondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde irán. Pero buscando siempre dónde irán. Soy la dueña, soy la dueña, soy tu dueña y ya tengo dónde irán, dónde irán, dónde irán, dónde irán, ajá. Y tú, la niña que te crees perdida, ¿por qué alguien te ha dejado herida en este mar? Donde el corazón no sabe navegar, por eso te vine a cantar, que no se va a acabar la vida, aunque hoy parece, con el tiempo ese dolor desaparece. Ya déjalo ir, que no hay que sufrir de esta manera, porque no vale la pena, deja que se vaya el de tu vida, que se cierren las heridas que esta vez te hicieron mal y que mal. Mal y que mal, deja que sea parte de tu historia, una mancha en tu memoria, de un amor que te hizo mal y que mal. Mal y que mal, deja que otros besos te enamoren, que alguien más te lleve flores, hay más de un millón de amores que te quieren conquistar. Se te olvidó besarme en estos labios que se han roto, se te olvidó me mandando al caminar. Se te olvidó mirarme con el brillo de tus ojos, parece que no quieres recordar. Pero algún día vas a querer volver al verme bien, besando amor en otros labios, el corazón te va a doler y vas a ver que estabas tan equivocado. Si fui quien te quería, fui quien daba todo por ti, fui quien cada día, solo quiso hacerte feliz. Quien te golpeaba el alma ciegamente, fui quien te amaba incondicionalmente, quien te entregó su corazón de frente, tú lo olvidarías. Pero ya sabes, y vas a ver, vas a querer volver. Tú, vas a querer volver.